Música Águas calmas, a natureza aqui canta tranquila e serena. Música Olhando assim, nem parece que daqui a pouco vai estar de outro jeito. Música A temporada 2024 de Aruanã está quase chegando. Os bancos de areia já estão aparecendo e muitos ranchos começaram a ser erguidos. Barcos carregados de palha ficam nesse vai e vem. Enquanto os ranchos e acampamentos vão surgindo no meio do rio, hotéis e pousadas na cidade de Aruanã também estão a todo vapor na preparação para a temporada de férias de julho. No Hotel SESI Aruanã, a ocupação já está em quase 70% para a temporada. E apesar da gente estar com a ocupação já relativamente bacana, é importante que a gente mostre para o cliente que quanto mais antecedência ele buscar essa disponibilidade, mais ele conseguirá o apartamento da necessidade dele. Porque às vezes vem com três pessoas, às vezes vem com quatro, às vezes vem com cinco. E normalmente essa demanda, quando vai deixando para a última hora, praticamente vai acabando. São 48 quartos com mais de 200 leitos. Tem para a família inteira, para aquela turma de amigos, para casais. São ambientes como varanda, televisão, ar-condicionado, frigobar, secador de cabelo. Nós tivemos um investimento, onde a gente colocou TV HD, a gente colocou cama super king, travesseiro com toque de pluma de ganso, enxoval 60% algodão 40 poliéster, que é o padrão da hotelaria internacional, e ainda coxa de piquê, uma toalha com 70%, com mais volume, ou seja, aquela toalha que te abraça quando você toma o banho, né? O hotel oferece uma grande área de lazer, com playground para crianças de até 10 anos, salas de jogos com sinuca, área de churrasqueira, três piscinas, sendo duas delas aquecidas, sala de ginástica, quadra para futebol society, e até uma área para quem quer acampar. Tudo com estrutura pronta. O valor de quinta a domingo na temporada é de R$ 1.600,00 por pessoa, com pensão completa. Café da manhã, almoço e janta. Um dos atrativos aqui são os passeios, e o hotel oferece o traslado daqui até as praias. São dois barcos e lanchas, como essa daqui. E o trajeto é bem rapidinho, cerca de cinco minutos, e a gente já está na praia, aproveitando. Ainda é oferecido um passeio mais longo, para quem quer conhecer outros pontos do Rio Araguaia. É uma sensação de relaxamento, né, esse passeio. E esse passeio nosso chama o passeio do encantamento do pôr do sol, né? Está vendo o pôr, o sol está querendo se pôr no meio aqui, né? E assim, é um relaxamento total. Ele dura em torno de uma hora, subir no Rio Araguaia e depois subir no Rio Vermelho. E o pessoal que vem de fora não tem essa oportunidade de se contar tão próximo da natureza, né? Às vezes até dá para ver uma onça pintada também aqui na encosta, né? É, eu acho que a onça pintada é um pouco difícil. Mas boto, você vê com muita frequência, principalmente as aves também. Aves que são bem peculiares aqui da região do Araguaia, né? Gaivota, Tuiuiu, Marreco Corredor e por aí vai, né? Tem uma fauna riquíssima aqui nessa região. Um lugar belíssimo, né? A gente contemplar mesmo a natureza. O turista também tem como opções as pousadas. Na Recanto do Araguaia, quem recebe a gente são as gerentes. Lua e Pipoca. Sim, duas cadelinhas adotadas que fazem a festa quando o hóspede chega. É uma pousada pet friendly, ou seja, dá para trazer o animal de estimação. O lugar acabou de passar por uma reforma e até ganhou uma piscina de resort para a temporada de férias desse ano, entre outros investimentos. Com isso a gente tem toda uma programação. Então a gente aumenta o quadro de funcionários para conseguir atender todo mundo muito bem. O nosso restaurante também acaba que a gente tem um fluxo, né? Que a gente precisa preparar antes, fazer pedidos de vários mantimentos, né? Para poder atender o pessoal. E na nossa área comum, a gente sempre busca melhorias. Então nós investimos agora, acabamos de reformar a piscina. Está muito bacana para o pessoal curtir com a família. Tem uma ilha central onde você pode tomar aquele drink, sentadinho ali. As crianças brincam aqui bastante. E a gente está sempre realmente buscando o melhor para os nossos hóspedes. A pousada recebe gente de todo canto, até de fora do país. A gente recebe irlandeses, japoneses, americanos. A gente recebeu uma diversidade bem grande de público aqui. São sete quartos tamanho família, que cabem seis pessoas e dois quartos para casal. Todos têm televisão, ar-condicionado e frigobar. Aqui são vendidos os pacotes. Um quarto para seis pessoas, por exemplo, de quinta a domingo, sai por R$ 4.200, com café da manhã incluso. Para o quarto de casal, o valor é de R$ 3.300. E ó, não dá para quem quer. Olha, ainda tem vaga, está com 85% de lotação já. Mas para quem tem interesse, já corre agora para a gente marcar e ninguém ficar sem a nota para poder aproveitar as férias. O lugar tem uma vista linda para o rio e serve até como espaço para casamentos. Esse aqui é o deck da pousada. Os turistas que se hospedam aqui podem utilizar para embarque e desembarque também, né, dos barcos que muitos trazem. E também para pescar. E é o que eu vou tentar fazer agora. Já que a gente está com muito tempo disponível, umas cinco horas pela frente, a gente vai tentar ver se a gente consegue pescar um peixinho. Vamos ver. É, eu até tentei, mas os peixes não estavam muito afim, assim, da minha companhia. O nosso repórter cinematográfico, João Roberto, fisgou uma perereca. Aliás, foi ela que fisgou o João. Vai lá, João, vai lá. Um homem desse tamanho com medo daquela pererequinha, né? Ai, que delas para mim. São de dias de hoje. É, vai pular. Ah! Outra opção de pousada é na Associação dos Servidores Rurais da Extensão Rural de Goiás, a Acergo. São 24 quartos de três categorias diferentes, que comportam até 100 pessoas. A ocupação para julho já está em quase 60%. Ano passado foi um sucesso de muitos anos que a gente não tinha alcançado, que foi sugerido ano passado, a gente fez uma meta e a gente, graças a Deus, ultrapassou ela. Para o mês de julho, o valor de uma diária é de 200 reais por pessoa, com café da manhã e almoço. A pousada tem área para churrasco e duas piscinas, com um visual incrível do Rio Araguaia. A gente tem mesa de sinuca, tem pimbolinho, a gente tem a piscina, sem contar essa vista maravilhosa que são poucos que tem, né? Só a gente mesmo. A expectativa da Prefeitura de Aruanã é de receber um milhão de turistas entre os meses de junho e julho. Nós temos aqui um hospital de qualidade, aeroportos, o acesso mais fácil ao Araguaia é aqui em Aruanã. Então, assim, a rede hoteleira está bem equipada, temos sim, estamos prontos para receber todos vocês. Nós estamos trabalhando para ter o ano inteiro eventos, inclusive a gente fortaleceu bastante a peste esportiva, todo final de semana está lotada a cidade. E assim, a gente realiza outros eventos aqui fora isso, né, artístico, e a gente está aqui sempre pronto para poder estar movimentando a economia local. Aruanã é uma cidade democrática. É ambiente para a família toda, para a galera animada, para quem quer tranquilidade e sossego e para quem busca a folia. Tem espaço para todos os gostos e bolsos. E o principal objetivo de quem busca essa cidade é a conexão com a natureza. Até porque não é em todo lugar que dá para ver essa pintura no céu. Por aqui, a nossa cor preferida é o pôr do sol. E a nossa cor preferida é o pôr do sol.